Oiê! Hoje eu vou levar vocês pra uma loja que eu adoro. É uma loja que é o melhor lugar pra você comprar maquiagem boa, maquiagem tipo urban decay, estila, maqui, com desconto. É sério, eu não tô brincando. São descontos, assim, de 70%, coisa de louco mesmo. Eu tô falando da Nordstrom Rack, que é uma loja que eu sempre falo lá no meu Instagram. Com certeza, se você me segue, você já me viu falando. É onde eu comprei as minhas sombras da estila com desconto, assim, absurdo. Hoje eu tô na Nordstrom Rack, que eu mais gosto, que ela fica aqui em Coral Gables. Eu vou colocar o endereço aqui embaixo, no box de informações pra vocês. Mas, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like. Já compartilha esse vídeo com aquela amiga que vai vir pra Miami, né, e você já quer fazer umas encomendas, compartilha esse vídeo com ela, tá? E se você tá vindo pra cá, já fica de olho, já anota todas as dicas que eu vou dar. Então, bora lá conferir o que que tem nessa Nordstrom Rack. Daí você tem que caçar, tá? Tipo assim, ó, aqui tem várias da Shimmer & Glow, na cor Freedom. Olha só, R$4,99, gente. R$4,99. Daí, ó, essa daqui, Glitter & Glow, foi a que eu comprei, é uma roxinha. Fiz até um tutorial pra vocês também, ó. R$4,99 dessa Glitter & Glow aqui. Tem outras cores, aí você tem que ficar, ó, caçando. Mais da Freedom, tá vendo? Sem caçar, mas tá aqui, tem um bowl, ó, com várias cores da sombra da Estila, minha sombra favorita. Então, ó, R$5, gente, essa sombra, vocês viram o preço, né? R$24, muito cara. E aí, ó, tem a paleta da Bobbi Brown também, de corretivos e pó, por R$22. Temos também, ó, o batom líquido, R$10, da Bobbi Brown. Enfim, olha, tem muito desconto. O que que é isso daqui, ó? Uma cushion, uma base cushion compacta por R$12. Então, tem muita coisa. Então, olha só, nessa loja que eu vim só tem essas duas cores da sombra da Estila. Eu tenho essa daqui, ó, que é a C-Siren, que é a edição limitada, inclusive, tá? A Freedom, que é essa verdinha, que eu não tenho. Eu paguei R$9 nessa sombra aqui do Nordstrom Rack, mas elas estão por R$4,99, como vocês viram aí. E aí, tem também, ó, a base cushion da Bobbi Brown. Não tem todas as cores, tá? Tem umas cores só, que tá R$15. E isso aqui, ó, é muito legal, porque é o pó, o pó pra corrigir, pra camuflar, o pó pra selar. Então, é bem legal. Esse aqui tá R$22. E tem também o batom líquido por R$10. Então, ó, como eu falei, se você ver uma Nordstrom, é que você para? Porque essas sombras são caríssimas e, ó, nessa loja tá R$4,99. Olha, aqui também tem os iluminadores da linha Glitter & Glow, ó. Eles são maiores do que a sombra, tá? Esse aqui é também o regular, gente. Custa R$10,00, na verdade, R$9,97. Eu comprei semana passada essa cor aqui, ó, que é o Monarch. E eu tô usando como sombra, porque é muito, 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 tem muito glitter. Pra mim, como iluminador, é meio too much. Mas como sombra, fica muito bapho, ó. Essas cores também são edição limitada. Vocês encontram aqui na Nordstrom Rack. Lindíssimas, R$9,97. Isso aqui custava R$30,00, gente. R$30,00, ó. Dessa embalagem aqui, ó, R$30,00. Tem noção? Por R$9,00? E aí também tem os... Tipo um gloss, assim, ó. Também, da Estila. Batom, ó. Tem batom também por R$9,00 e pouco. Tem o cajal também. Esse daqui também de R$25,00 por R$9,00. Tá, ó, também tem mais coisas. Mas isso aqui vale muito, muito a pena. Sério. Vocês precisam vir na Nordstrom Rack e comprar isso aqui, porque o desconto é absurdo. Aqui também tem umas bases da Estila, mas como vocês estão vendo aí, ó, não tem muitas cores, tá? Muitas opções de cores. Aqui, ó, tem mais do iluminador, do Glitter & Glow, que eu falei pra vocês. E olha só o que temos aqui, gente. Urban Decay. Urban Decay. É de pirar, não é? Ó, essa paletinha aqui linda. Beached. Olha só as cores. R$16,00. Tá bom pra vocês? Tá, né? A Ultimate Basics de R$50,00, gente. Por R$24,00. Tem a Naked Smoke também, por R$24,00. Tem também essa aqui, ó, Troublemaker, por R$17,00. Tem essa daqui, ó, Elements, por R$24,00. Não, R$52,00. Tem também, ó, os removedores de maquiagem. Tem também esse negócio pra sobrancelhas, que, ó, R$12,00, de R$30,00 por R$12,00, tá? Tem os batons da linha Vice também, por R$8,00 cada um, ó, as cores que tem. Temos também essa paletinha de lábios, por R$4,97. E essa daqui da Laura Mercier, ó. Tem uma paleta da Laura Mercier perdida aqui, por R$24,00 também. Ó, e aí que eu falei da MAC. Temos coisas para sobrancelhas. Será que tem da minha cor? Ó, lápis para sobrancelha da MAC por R$9,00. E aqui, ó, tem um bacião dessas de pigmento da MAC, ó, por R$5,00, entendeu? Tem, tipo, muita maquiagem boa aqui, barata. Tem essa paletinha também da Urban Decay, ó, por R$9,00. R$9,97. Olha as cores dela. R$9,97. Tem também esses kitzinhos aqui, ó, da Lorac. Olha esse kit de gloss. Opa, vamos ver esse aqui. R$14,00. R$14,00. Tem esse de gloss aqui também, por R$12,00. Ai, gente, isso aqui é um paraíso. Aqui tem NYX também, tá? Mas a NYX aqui é preço tabelado, que vocês encontram nas farmácias e tal. Tipo, não acho que tenha desconto, não. O que tem desconto são essas que eu mostrei pra vocês. Aqui no meio também tem essas promos aqui, ó, desse spray da Urban Decay. Mas isso aqui, essas miniaturas são o mesmo preço do que na Sephora, tá? Não tem nada de tipo especial. Essa aguinha aqui da Água de Botê da Codaly, tá R$18,00. Mas é o mesmo preço, tipo, as miniaturas não tem desconto aqui. O que tem desconto mesmo são as maquiagens que eu mostrei. Ó, tem perfume da Gucci, por R$69,00. O Light Blue da Doty Gabano pequenininho, gente, tá R$44,00. Tem umas bolsas bem lindas da Kate Spade. Tudo com desconto, tá, gente? Esse modelo aqui é muito lindo. Eu já mostrei outras vezes pra vocês. Maravilhosa essa bolsa, né, ó. Então não tem muitas, tá? Tipo, é poucas. Umas coleções, assim, mais passadas. Mas, ó, essa grandona aqui tá por R$200,00. Essa daqui da Kate Spade, ela é R$189,00. Era do material meio emborrachado. E essa daqui é R$150,00. Bonita, né? Gostei muito dessa. Essas grandonas também estão super bonitas, né? Deixa eu ver o preço delas. R$150,00 também, ó. Bonitas, né? Agora, olha que linda essa do Marc Jacobs. Tá R$200,00 essa bolsa. Tem essa daqui por R$124,00. Elas estão com 50% off. Olha que gracinha essa. Esse tipo de lugar, ó. Essa aqui tá R$129,00. Ideal pra você comprar bolsa de marca. Olha, tem umas da Michael Kors aqui também. R$150,00. Essa daqui tá R$198,00, ó. Esse é o preço, né, gente? R$150,00, R$200,00. Esse é o valor das bolsas. Olha, tem alguns modelos bem bonitos. Essa aqui tá maravilhosa, né? Essa aqui tá R$169,00. Bonita essa bolsa. Eu curti ela. Olha essa aqui que linda. R$124,00 também. Michael Kors. Essa daqui tá R$149,00. Que linda. E olha essa aqui, R$124,00, gente. Que graça. Tem essa daqui também, ó. Por R$149,00. Muito linda, né, ó. Muito linda. Tem outras cores também. Olha, ó. A Nordstrom Rack é igual, tipo, a Marshalls. A Ross. Tem, tipo, de tudo. Tem coisas pra casa. Tem coisas... Bolsas. Muita coisa, ó. Tá vendo? E aí é tudo com desconto. Ó. Meias. Malas. Tem de tudo. A Nordstrom Rack, assim como a Macy's, ela vende marcas mais caras. Então, assim, as coisas aqui, elas não são tão baratas como na Ross, por exemplo. Mas aí você encontra boas marcas. Como é o caso de Kate Spade, Michael Kors. Vocês viram aí que são umas bolsas que eu não mostrei em outros vídeos. Que elas estão aqui. Vocês viram também que tá tudo arrumadinho, né? Isso que eu gosto dessa loja aqui que eu venho. Porque ela é um pouquinho mais afastada. Então, ela costuma ser mais organizadinha. Tem umas coisas mais legais. Então, vamos continuar esse tour. Aqui, gente. Um sutiãs da Calvin Klein, por R$18,00. Tem calcinha também da Calvin Klein, por R$15,00. Então, ó. E tem tudo quanto é tamanho, tá? Vocês estão vendo aí que tem tudo quanto é tamanho de calcinha. Um corredor de sapatos. E tem desde sandálias até tênisinhos, assim, ó. Esse aqui da Steve Made é em R$39,00. Até tênis. Tipo, tênis da Nike, tênis da Adidas, ó. Esse aqui é um Adidas. Ai, que graça. Esse aqui, ó. R$57,00. Esse aqui da Adidas. Ó, tem aqui também. Tem botas, tem chinelinhos. Aqui, aquele tênis famoso da Adidas. R$49,00 dólares. Tem outros Nikes aqui também, ó. Tem gente que tá agora no meu tamanho, ó. R$49,00 esse aqui. Lindo, né? Olha esse aqui mais arrumadinho. R$54,00, né? Arrumadinho, eu digo assim, não é de corrida. Não é de academia. Esse aqui também tá lindo, ó. R$52,00. Tem até um saltinho do Michael Kors, meio Cinderella. R$59,00, ó. Tem saltos também, ó. Que graça. R$59,00 essa sandália aqui. Que gracinha. Opa. Tem botas, tem chinelo, tem All Star. Olha essa aqui. Essa espadrilha que linda. Da Tory Burch. R$169,00. Gente, olha que coisa mais linda. Sapatos, né? De marcas mais famosas, assim, ó. Tem esse chinelinho da Steve Mayden que parece um da... Ai, que marca aqui é? Esqueci agora. Mas, enfim, ó. R$39,00. Tá? Essa chinelinha. Mas, ó. Muita coisa legal, né? Olha, tem até aqueles chinelinhos da Adidas. Que são bem famosos. Todo mundo usa aqui, gente. R$19,00. O pessoal usa com meia. E sai na rua normal. Usou muito. Na parte de jeans agora. Tem umas jaquetas por R$50,00. Olha que linda. E assim, ó. Aqui tem umas marcas de jeans. Tipo True Religion. Ah, umas marcas assim mais... Um pouco mais caras, né? Vocês não encontram essas marcas na Marshalls, por exemplo. E tem uma parte boa também, ó. De linha esportiva da Nike. Olha que linda esse moletomzinho. R$39,00. Daí tem uns shortinhos também, ó. Os shortinhos são na faixa de R$20,00. Lindos shortinhos, ó. E aí tem uma parte bem legal da Nike. Os moletons, olha só. R$40,00. Tem da Adidas também. Fila. Enfim, ó. Tem muita coisa legal aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse tour na Nordstrom Rack. É a minha loja favorita pra comprar maquiagens da Estila, da Urban Decay, com desconto. Todas as sombras da Estila grande que eu tenho, eu comprei aqui. Porque como vocês viram, o desconto é absurdo. A sombra custa R$24,00, R$30,00. E aqui ela custa R$9,00. Então assim, vale muito a pena. É claro que não tem todas as cores. Varia aí a quantidade de produtos de loja pra loja. Boa parte das cores que tem são, assim, de edição limitada. Mas as cores são muito lindas. E vale muito, muito, muito a pena. Vale a pena você parar a sua viagem, passar na Nordstrom Rack. Pra dar uma olhada nos cosméticos. Na minha opinião, o que mais vale a pena nessa loja. São as maquiagens da Estila, da Urban Decay. Vocês viram aí, gente. Falei que tá que custa R$50,00. Aqui tá por R$24,00. Nessa loja aqui de Coral Gables que eu vim, as sombras estavam até mais baratas do que outra Nordstrom Rack que eu fiz semana passada. Como vocês viram aí, estavam R$4,99. Ou seja, vale muito a pena. Os produtos são originais, são tudo na validade. Então, eu recomendo demais. Conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você já conhecia a loja. E, enfim, é isso. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!